Senhoras e senhores, bem-vindos de volta no meu canal de xadrez Nós vamos seguindo aqui com a história do Campeonato Brasileiro de Xadrez Infelizmente só temos essa foto aí, essa foto que já tem se repetido aí Porque é a única que a gente consegue Agora nós vamos para o Campeonato Brasileiro de 1967 Vou mostrar para vocês aqui a tabela Esse aqui, afinal, foi o décimo Campeonato Brasileiro A Ruth Cardoso venceu em uma disputa fortíssima com a Ivone Moisés Que ficaram empatadas 2,5 Ganharam das outras A cotilha da Dória de Castro e da Norma Empataram entre si e foram para o desempate E foi vencido pela Ruth Cardoso Por uma vitória e um empate Eu vou mostrar a partida da parte classificatória A partida que eu gostei muito É... A tabela das campeãs Ficou assim Agora entra aí Em 1967 a Ruth Cardoso Conquista o seu quarto campeonato Se igualando a Dória Castro Rubio Você lembra que Nas primeiras edições A Dória e ela se enfrentavam bastante Agora nesse campeonato aqui Ela levou bem a melhor aí, né? Ficando A Dória ficou só em quarto com dois pontos E a Ruth cresceu bastante o nível dela Nós vamos ver essa partida Do ponto de vista da campeã Ivone Moisés Jogadora paulista Encontrei muito pouca coisa Infelizmente, né? Encontrei a foto Depois de A4, E5 Cavalo F3 Cavalo C6 Bispo B5 Entramos aí Um Rui López A6 Bispo A4 Cavalo F6 D3 Linha bem moderna Jogada hoje em 2021 B5 Bispo B3 Bispo E7 Rock Rock A3 Interessante, né? Manter o bispo ali Tem partidas atuais nessa linha O normal aqui é jogar D6 Mas ela jogou D5 Um lance bem interessante aí Bem agressivo Já viu dentro do estilo Da Ruth Cardoso É toma D5 Cavalo toma D5 E torre é um interessante Dama é um também Foi jogada pela Ivone Bispo F6 Dama é quatro Bispo F6 Normal, né? Atacou o cavalo de D5 Defendeu Bispo D2 Dama é D7 Cavalo é C3 Mais uma vez O ataque é o cavalo de D5 Impressionando bastante o centro Cavalo de D7 Bispo toma é 6 Dama toma é 6 Cavalo é 2 Cavalo é G6 Cavalo é G3 Torre de AD8 Bispo é C3 Na fonte original que eu peguei Tá dando é 7 Mas tá entregando o cavalo de C6 Deve ter sido jogada aqui Dama D6 Ou D7 Cavalo H5 Dama D6 Deve ter sido Dama D7 Dama D6 Vê pro nível delas aí Elas vão entregar uma peça assim Cavalo toma é F6 Dama toma é F6 Torre de A é 1 Torre de F é 8 As brancas tem uma posição confortável Pressão no centro E poderiam jogar aqui agora H4 Jogando em cima desse cavalo Mas a Ivone Não quis saber E mandou um D4 Aqui Pôs fogo no jogo A Fute de pretas Tomou E toma D4 Dama toma é 8 Torre toma é 8 Torre toma é 8 E cavalo F8 Fica duas tuas pela dama Bispo D2 H6 Torre de F1 Dama D6 Pra proteger o cavalo E tirar o rei Poder tirar o rei finalmente Muito interessante Que a partir das duas Desequilíbrio de material Aqui um lance muito difícil O branco poderia jogar aqui Bispo B4 Que parece ser ruim Ele entrega um peão Mas depois de cavalo Toma B4 A toma B4 Se tomar o peão De B Dobra na oitava fila Aqui E as brancas Passam a ter grandes chances De vitória E se por exemplo Tirar o rei direto Aí vem torre de 8 E7 Ameaçando F7 E sempre que tomar o peão De B4 Torre F7 Ameaçando dobrar Por exemplo Cavalo de G6 E as Brancas vão recuperar Peões aqui De algum jeito Por D1 Alguma hora H3 Não precisa nem Atacar os peões direto Pode jogar por exemplo B3 agora E defender primeiro Pra depois Tentar algum contra-ataque Em cima dos peões Ela jogou G3 Abrindo o respiro Na última fila E o detalhe Que as pretas aqui Tinha um plano de vitória Muito, muito difícil De achar Quem estiver curioso Para o vídeo Tenta achar É mais uma questão De plano Realmente é bem difícil O lance correto Aqui era A5 Pra não deixar O bispo entrar Em B4 E depois de torre C8 Por exemplo Dama D5 Ataca o cavalo de F3 Cavalo A4 Cavalo A5 Cavalo H4 É porque não tem casa Para esse cavalo ir Se jogar rei G2 Fica numa cravada aqui Eterna Cavalo H4 Cavalo A5 E as pretas Estão querendo jogar G5 Por exemplo Se o bispo Toma A5 G5 Se cavalo F5 Agora Leva o cavalo F3 Cheque Se o cavalo sai Então o bispo Toma C7 Isso é uma linha Para continuar a partida Bem difícil mesmo Dama B7 Ataca a torre Torre toma F8 Cheque Rei toma F8 Bispo toma E5 G toma H4 G toma H4 As brancas tem chance Sobrevivência aqui Mas as pretas Tem a dama O rei H7 Bispo F4 Seguiu Dama D5 Ataca o cavalo de novo Torre toma cavalo De F8 Dama toma cavalo De F3 Aqui Tomar de torre É bem mais seguro Atacando o peão de C7 Ivone Tomou direto Em C7 De novo Aqui as pretas Tinham uma Continuação bem difícil Era dama F5 A ideia de dama F5 Por exemplo Se torre de E8 Não tem perigo Incrivelmente Para as pretas Ela toma C2 E o peão de D Fica extremamente Perigoso Por exemplo Torre toma F7 D3 A torre não pode Nem entrar aqui O cavalo não deixa E o peão de D Por exemplo Bispo F4 D2 Vai ter que ser Que o bispo preto Está ganhando Ou se bispo F4 Direto G5 Tirar o bispo Para ser uma triste Bispo C7 Rei G7 Para defender o peão de F7 Torre de E8 Dama toma C2 Mesmo caso No anterior O peão de D Muito, muito perigoso Depois de B4 A toma B4 Cavalo toma B4 Torre A7 Cavalo toma C2 H3 Abrindo um pouco de espaço Em H2 Rei G6 Bispo F4 Fecha a linha da dama Dama deu um cheque Rei G2 Cavalo é um cheque Rei G1 Parece que tem alguma coisa Mais para as pretas Mas não tem muita coisa Por exemplo F6 Torre de FF7 H5 Para evitar o G4 G4 Mesmo assim Interessante Depois de H Toma G4 H toma G4 Dama toma G4 Cheque Rei F1 Toma o bispo Toma o cavalo Toma o cheque Primeiro E o rei Vem para F1 H6 Vai ficar Levando cheque É uma hora E para Coluna F Torre Tom Que é uma outra posição Muito complexa Aqui Que as brancas Devem segurar Apesar do que é um D Avançado Tem duas torres Para segurar A gente jogou Cavalo D3 Rei G2 Dama C2 Urd FF7 Dama toma F2 Partida violenta As duas indo Para matar mesmo Re H1 Dama F3 Cheque Re H2 Dama F2 Cheque E deu o perpétuo Essa partida Que levou para o desempate E a Ruth Acabou sendo campeã Essa foto É a única foto Que eu tenho Pena 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 É a foto A Ruth Do lado direito A outra É a Dória Não é a Ivone Mas Muito obrigado Prestigiar O campeonato De chavez Brasileiro Feminino E vamos seguir Com a nossa Saga das campeãs Brasileiras